O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná divulga a retificação de seu novo concurso público, que tem como objetivo a admissão de profissionais de níveis médio, técnico e superior. Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 6 de setembro de 2022 a 3 de outubro de 2022, por meio do site da Unioeste. Vale ressaltar que o valor da taxa de inscrição no valor de R$ 80 a R$ 150 deverá ser pago até o dia 4 de outubro de 2022. O prazo de validade deste concurso público será de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.